Uma lembrança no cano Pra te fazer um agrar Te leva a rosa sem o espinho Repara no meu cuidar Eu planejei ficar sozinha Mas como é bom ter logo ao lado Eu planejei ficar sozinha Não vou fingir que eu sou perfeita Nem que meu mundo é encantado Pra isso eu não levo jeito Não vou fazer tudo errado Vou lhe mostrar os meus defeitos Antes de ter começado Eu planejei ficar sozinha Não vou ter receio Quero ficar aqui Me acertou em cheio Não dá pra fugir Uma lembrança no caminho Pra te fazer um agrar Te leva a rosa sem o espinho Repara no meu cuidar Eu planejei ficar sozinha Mas como é bom tê-lo ao meu lado Eu planejei ficar sozinha Não vou ter receio Quero ficar aqui Me acertou em cheio Não dá pra fugir Não vou ter receio Quero ficar aqui Me acertou em cheio Não dá pra fugir Não vou ter receio Quero ficar aqui Me acertou em cheio Não dá pra fugir Não dá pra fugir Não dá pra fugir